Fala galera do Cifra Club, eu sou o Felipe Lobo e agora vou ensinar a música Paciência, uma versão completa do acústico do Lenine. Vamos lá! A nossa introdução é feita com uma sequência de acordes dedilhados que também acompanha toda a primeira parte da música. Você vai perceber que a cifra desses acordes são um pouco diferentes das cifras mais comuns, mas mesmo assim é uma sequência simples de realizar, porque existe pouca mudança de dedos entre um acorde e outro. Vamos ver os acordes. Nós temos o G5 e 7ª maior, o G5 e 6ª e o G5. G5 e 7ª o Em7 e 9ª o Em7 nesta posição e nesta outra posição, sem o dedo 1ª o G5 e 9ª o G5 e 9ª o G5 e 9ª e o G5 e 9ª o G5 e 9ª são uma corda sem terça. Amém. Vamos utilizar o mesmo dedilhado para tocar a música toda. O que vai variar é apenas em quais cordas tocamos dependendo do acorde. Observe o diagrama que aparece aqui no cantinho e veja na parte de baixo as bolinhas que indicam em quais cordas devemos tocar. Para começar, vamos montar o acorde de G com quinta e sétima maior. As letras na parte de baixo do monitor representam a sequência de dedos da mão direita. P para polegar, I para indicador, M para médio e A para anelar. Começamos tocando polegar na corda mizona. O indicador vai tocar a Ré e depois o anelar vai tocar a Si. O médio toca a Sol. Na sequência temos indicador novamente, anelar, médio e indicador. Eu vou tocar bem devagar essa sequência. Agora vamos aprender como fazer a mudança de acordes de acordo com o dedilhado. Veja bem. Fazemos o dedilhado completo no acorde de G com quinta e sétima maior. Então, mudamos para o acorde de G com quinta e sexta e começamos novamente o dedilhado. Quando formos tocar o dedo indicador pela segunda vez, mudamos para o Sol com quinta. Eu vou repetir este trecho. Vamos fazer a mesma coisa nos próximos acordes. Mi menor com sétima e nona e Mi menor com sétima nessas duas posições. Com o dedo um e sem o dedo um. Fazemos o dedilhado completo no Mi menor com sétima e nona. Mudamos para o Mi menor com sétima e começamos novamente o dedilhado. Quando formos tocar o indicador pela segunda vez, tiramos o dedo um. Veja. E a mesma coisa nos próximos acordes. Dó com quarta aumentada e nona. Dó com nona. Dó com segunda e nona. Veja. Na sequência, vamos fazer o acorde de Sol com quinta e repetir o dedilhado completo duas vezes seguidas. Depois, é só repetir a sequência da introdução inteira mais uma vez. A primeira parte é toda tocada com a base da introdução. O mesmo dedilhado com os mesmos acordes. Uma dica é a gente treinar bastante a introdução antes de começar a cantar. O objetivo é não alterar o dedilhado na hora que a gente estiver cantando. Vamos ouvir a primeira parte. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu vejo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Na segunda parte nós temos alguns acordes diferentes Veja O Fá com sétima maior e nona Neste acorde vamos tocar apenas as quatro cordas mais graves do violão O Mi menor com sétima e décima primeira O Dó com nona O Lá menor com sétima e nona O Lá com sétima e quarta Vamos ouvir a segunda parte Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para não Na segunda parte o dedilhado permanece o mesmo Só mudam as cordas tocadas em cada acorde No Fá com sétima maior e nona Tocamos as quatro cordas mais graves No Mi menor com sétima e décima primeira E no Mi menor com sétima e nona Tocamos o polegar na corda mizona E os dedos indicador médio e anelá Nas cordas Ré, Sol e Si Nos acordes de Dó com nona Lá menor com sétima e nona Lá com sétima e quarta O polegar toca a corda Lá E os outros dedos tocam as cordas Ré, Sol e Si Quando chegar no acorde de Dó com nona Nós temos uma pequena variação no ritmo Nós vamos começar o dedilhado normalmente Até repetir o dedo indicador Depois, fazemos uma passagem no baixo dos acordes Tocando a segunda casa da corda Lá Entre os acordes de Dó com nona E Lá menor com sétima e nona Veja Este último acorde é tocado com os quatro dedos juntos Mas também podemos fazer um pequeno arpejo Tocando um de cada vez Um de cada vez acima Esta passagem tem o mesmo ritmo da passagem do final Onde substituímos o acorde de Lá menor com sétima e nona Pelo acorde de Lá com sétima e quarta Na sequência vem o acorde de Mi menor com sétima e nona Onde retomamos o dedilhado normal Como vimos, esta música tem uma introdução e mais duas partes diferentes No arranjo do acústico, o Lenine repete a introdução logo após a segunda parte E em seguida toca a segunda parte de novo e a introdução mais uma vez para acabar Mas vamos ouvir agora a partir da repetição da introdução até o final Para entender um pouco melhor a forma da música Vamos lá A vida não para não 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 Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida é tão rara A vida não para, não A vida não para A vida é tão rara E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Acesse o Cifra Club, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube E deixe seus comentários aqui pra gente Bom som, paciência e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí